O Palmeiras teve oito cartões amarelos e você perdeu quatro jogadores para o próximo jogo. Acredito que você também acha que é incomum isso assim. Incomum e desnecessário, né? Eu falo para o seu critério foi... não foi o mesmo na partida hoje. Se vocês pegarem diversos lances que poderia ter evitado o cartão, o cartão que ele deu para o Dudu é brincadeira, louco. E para o Flamengo, muitos poderiam ter se dado também que foram o mesmo tipo de jogada. Então, o critério foi completamente diferenciado de uma equipe para outra. Alguns cartões nós merecemos tomar, mas alguns não foi merecido. Aí você toma oito cartões, perde quatro jogadores e a gente tem que lamentar mesmo, né? Eu acho que hoje foi muita confusão do Jailson durante o jogo. Nossa, pendendo muito nesse aspecto contra nós. E aí Obrigado.